E aí galera do canal, beleza? Vídeo novo se iniciando, estou aqui pra mostrar pra vocês como foi o meu pós-desafio de 10 mil calorias Geral perguntou, Dani, como que você ficou? Você passou mal? O que você tá pensando? Que? Fica aqui, moço Que cagou, rapaz Você ficou muito tempo no banheiro, você tá bem? Faz um relato aí, faz um vídeo mostrando como que você ficou depois desse desafio Então já que teve muitos comentários falando a mesma coisa eu falei assim, ah, vou fazer, né? Tenho que fazer um vídeo pra eles mostrando qual foi a minha reação depois que eu fiz o desafio como que eu fiquei Será que eu engordei muito? Eu não sei Será que eu passei mal? Também não sei Então eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu fiquei após o desafio de 10 mil calorias Fique com o vídeo, não perca nada Assista até o fim E tamo junto, galera Valeu! Então vamos lá Irei relatar o que aconteceu comigo após ter realizado esse desafio de 10 mil calorias Será que eu engordei? Ó, gente, vou falar a real pra vocês Eu não aconselho a fazer esses tipos de desafio Mas eu já justifiquei no vídeo passado que eu fiz devido a muitos youtubers o meio fit ter feito Então eu achei que eu conseguiria realmente conseguir E não é saudável fazer isso Então se você está em casa assistindo não faça esse vídeo, beleza? Porque esse desafio, meu é muito complicado É muita calorinha faz com que você fique muito cheio acaba se estressando Então não faça, tá bom? É, tá bom! Então eu vim dar os relatos, né? O que aconteceu comigo É, eu vou falar a verdade pra vocês Eu fui no banheiro muitas vezes Fui no trono cerca de 3 vezes No dia Porque é muita caloria É muita coisa que a gente come E a gente acaba comendo picado Então a gente acaba comendo em 3 em 3 horas Besteira Ao invés de estar comendo coisa super saudável, né? Então O meu relato é o seguinte Se você está aí E quer ganhar calorias Se você quer ganhar peso Você tem que ganhar com qualidade, né? Batendo os macronutrientes diários certinho Comendo direitinho É claro Sempre vai ter um dia Que você vai querer fazer o dia do lixo Valendo! Ou a cada 15 dias Você fala Ah, vou fazer um dia do lixo Vou comer besteira Até benéfico Mas não deve ser um dia do lixo Tão grande igual eu fiz, né? Que foi um super lixo 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 Super lixo Então você aí de casa Que quer ter um dia do lixo Faça um dia do lixo Bem organizado, né? Com que você tenha Bastante calorias Mas que seja Coisas Não que ultrapassem muito, né? O que você come Os macronutrientes O que mais me perguntaram Foi o seguinte Dani, você passou mal? Porque é o seguinte Se o meu corpo não está acostumado Comer tantas calorias assim Dessa qualidade, né? Qualidade de lixo, né? Besteiras É... Entrou tudo de uma vez assim Você falou Meu, você não ficou Cheião Você não ficou Passou mal Fui no banheiro Vomitou Porque é muita coisa E eu não estou acostumado a comer Mas vou falar a verdade pra vocês É... Eu, graças a Deus Não passei mal Amém Amém Eu fiquei super cheio Eu fiquei super cheio Teve momentos que eu falei Putz, eu não vou aguentar Mas eu preciso gravar pro canal Eu vou fazer Eu vou comer Comer Quando chegou no momento ali Da pizza Indo pro BK Depois do fim da noite Eu já não aguentava mais comer Eu comi de gula Pra acabar batendo os macros Bater essas 10 mil calorias Porque ainda faltava muito Então eu falei Não, eu tenho que fazer Mas é bem complicado Fiquei bem cheio E eu cheguei a ganhar 3 quilos no mesmo dia Então no fim da noite lá Fui dormir lá Acho que foi mais de meia noite Meia noite e meia Quando eu fui dormir Eu pesei Eu tava pesando 87 quilos Antes de começar Depois eu pesei Eu tava com 90 Então eu ganhei cerca de 3 quilos em um dia É... Mas Eu vou vir falar pra você o seguinte Que mesmo que você faça um dia do lixo muito grande Tem como você botar o seu peso normal Eu hoje Tô com o meu peso normal Eu cheguei aos 90 Comendo 90 90 Cheguei aos 90 quilos Fazendo esse dia do lixo Que foram 3 quilos a mais Mas passou 3 dias E eu já perdi esses 3 quilos O que que eu fiz? Eu fiz uma super dieta ali Restringi muita coisa Muito déficit calórico Não Eu mantive fazendo a mesma coisa A única coisa que eu mudei Foi que eu diminui um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho as calorias Tive um déficit calórico Então se você quer perder peso Você tem que ter déficit calórico Mas não ser muito grande Por exemplo Os meus macros diários Tem que ter 3 mil calorias Um exemplo Aí eu vou lá Putz Fiz essa bomba de calorias E se desafiar Dos 10 mil calorias Vou jogar pra 2 mil Eu vou começar a perder Mil calorias por dia Não Isso tá super errado Galera O que eu quis dizer pra vocês É o seguinte Pense aqui Se você ganhou muito Você não tem que perder muito Pra voltar ao normal Mantenha Fazendo quase a mesma coisa Só diminui um pouco As calorias que você Vai comer por dia Porque com isso Mantendo seu treino Mantendo o cardio Mantendo sua rotina Conforme passa o tempo Ao meu foi 3 dias Eu já voltei pro meu peso normal Por quê? Eu mantive comendo certinho Eu só diminui um pouquinho Eu mantive gastando calorias Fazendo meu cardio Gastando calorias treinando A gente tem a taxa metabólica basal Então Queira ou não Você tem um gasto calórico E O meu corpo Ele não tava acostumado Com muitas calorias Então ver uma bomba de caloria Parece que meio que Acabou Sendo até meio que bom Pra mim, entendeu? Porque eu não tava acostumado Comer muita caloria E na hora Eu senti retidão, né? Gordão, mano Tava Abomaria E porra E agora voa Mó bola no dia Falei Caraca, mano Fiquei gordão Mas aí no dia seguinte Chegou Acordei um pouquinho mais seco Tal Treinei No dia seguinte Eu fui dormir Eu já tava sentindo mais inchado Peitoral mais cheio Falei Caramba Até que foi uma coisa boa Claro Não deve fazer isso Longe disso Mas, pô Essa experiência de botar Muita caloria Numa pessoa que não Tem Esse costume de fazer Às vezes é bom Mas não precisa também Ser muitas calorias Igual eu fiz, né? Isso foi porque Foi um desafio, né? Que o The Rock Iniciou e eu quis fazer Então, galera O que eu quis dizer pra você É o seguinte Tenha conhecimento E tenta balancear sempre Seus macronutrientes Que tudo é números Tudo é números Se entrou em déficit Você emagrece Se entrou em superáfito Você ganha peso E é isso, galera É... O meu relato foi isso Eu não passei mal Graças a Deus Eu estou bem É... Eu consegui fazer Tudo o que eu queria Consegui comer De todos os jeitos E se você não fazer isso Que eu fiz De manter comendo As mesmas coisas Os mesmos macros Só diminuir um pouco E entrar um pouco de déficit Você acaba tendo Aquele famoso Efeito sanfona O que é esse efeito sanfona? Ah, eu como pra caramba Uma bomba de caloria Beleza Ganhei 3kg Aí agora? Não Vou querer compensar Pelo amor de Deus Vamos perder tudo Vamos comer bem pouquinho Vamos... De quem come 3 mil calorias Vou começar a comer mil Ou duas mil Vamos cortar muita coisa E a gente vai emagrecer de novo Vai dar na mesa Beleza Não Não faça isso Porque aí o que acontece Você vai começar a comer muito pouco Pra compensar o que você comeu muito E aí você vai começar a sentir fome E vai ser ruim Mas você vai emagrecer Porque você tá em déficit Isso daí é fato Mas o que acontece Você vai chegar no final de semana Você vai falar o que? Putz, meu Eu preciso comer uma besteira E aí você vai chutar o balde novamente E aí vai ficar nesse ciclo Vai e volta Então não adianta Mantenha comendo o que você sempre fez Se os macros é X Faz X Não inventa de querer pegar e chutar o balde E comer muito e depois come pouco Mantenha fazendo o que você fez Porque eu mantive comendo as mesmas coisas Esses 3 dias Foi normais Foi os dias do meu dia a dia Meus macros não tem esse normal Eu só baixei cerca de 150 180 calorias Só isso Apenas isso Em 3 dias Claro Eu mantive meu cardio Tem cardio também que Eu andava um pouquinho mais moderado Eu fiz um pouquinho mais severo Um pouquinho mais forte Mas o que eu quis dizer é isso Se alimente de forma correta Que não tem erro Você vai voltar o seu peso E esse foi o meu relato Muitos acharam que eu Putz passei mal Que eu fiquei zoado Mas não Graças a Deus Eu fiquei bom Amém Agora eu preciso que vocês todos Doem tudo o que vocês tem pra igreja E é isso aí pessoal O vídeo chegou ao fim Se você gostou Dá o seu curtir Compartilha aí nas redes sociais No Instagram No Facebook Se você tem grupinho de Whatsapp Aqui ó Coloca lá no grupinho de Whatsapp Seus amigos do fitness Manda pra todo mundo Me acompanha lá no Instagram ArrobaDaniGued7 Aqui do lado Lá no Instagram Eu mostro minhas dietas Eu comendo Eu treinando Coisas que eu não mostro aí no Youtube Tá bom? Se inscreve no canal Só apertar aqui no vermelhinho Vai tá escrito Vai acompanhar Ativa o sininho de notificação Que com o sininho de notificação O Youtube vai mostrar Quando saem os vídeos novos Beleza? Muito obrigado por tudo pessoal E até a próxima Valeu! In the middle of the road In the middle of the road In the back of the jeeps Vem o sininho de notificação O Senhor